Vamos! O que é que eu sou? Vem! Essa mulher é muito formada. Depois falava em mim, né? A partir de hoje, eu sou uma mulher bela, recatada, do lar e religiosa. Dora Alice, a última vez que você foi numa missa, o Papa ainda era coroinha. Acontece, Américo, que eu estou me relacionando com um empresário do agronegócio mega, 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 rico de uma ré de si, que tá louco em mim, só tem um problema. É, e tem mau gosto. Não. Ele só gosta de mulher, assim, bem comportada. Eu tô imprimindo mulher bem comportada? A impressora tá faltando tinta. Dorinha, eu tenho certeza que se eu olhar seu horóscopo, eu vou ver que esse cara não combina nada com você. Macarrão não combina com feijão. E na falta, o que a gente faz? Fome. Falando em comida, deixa eu ver se o pãozinho tá pronto aqui no forno. Dorinha My Love, deixa eu ler o seu horóscopo, por favor. Não, não, não. Dorinha. Não, não, não. Não, não. Chispa, coisa chata, não quero. Olha só que bonito. Ó, que bom, né? Nossa, tá bonito mesmo. Incrível uma pessoa tão assim que nem você, mas é um pãozinho desse. Ai, tá quente. Vou deixar aqui esfriando, enquanto eu vou limpar o quarto do Betinho. Não é pra mexer. Tá quente ainda, esse daí é da Luciana. Imagina se eu vou mexer. Tô de olho em você, hein? Ah, eu sou lá mulher de ficar roubando pãozinho e tem mais o que fazer, pelo amor de Deus. Doralice, não é pra mexer. Eu já falei. Olha lá, hein? Uhum. Hi, baby. Ai, que susto. Ah, mas que susto por quê? Eu tô tão bonito hoje. Dá uma olhadinha. Ah, se feiura fosse um vírus, o senhor seria o hospedeiro. Dorinha, my love, por favor, deixa eu ler seu horóscopo. Ai, meu Deus do céu, que saco. Lê aí essa porcaria dos horóscopos, deixa eu comer meu pãozinho. Ah, legal, legal, legal. Então me fala, que dia, que hora e local você nasceu? Nasci no dia 24 de maio, às 15h30. 35. Não chega. Onde? Não chega. Quê? Me chega! São Paulo, São Paulo. Meu Deus! O quê? Meu Deus! Opa! Meu Deus! Meu Deus do céu, fala logo o que aconteceu. My little cat, você vai ter que ser muito forte agora. Eu não sou forte, eu sou gostosa. Você vai morrer hoje! Eu? Perguntou, eu falo. Imagina! Imagina se eu vou morrer. Eu sou uma pessoa que vende saúde, charme, simpatia. Olha, tá vendo? Começou? Uma pontada. Senta aqui. Muito forte. Ai, meu Deus. O quê? Outra pontada, outra pontada. Ah, meu Deus, tá vindo, tá vindo, tava escrito lá. Tava escrito. Hoje, você de gêmeos vai falecer. Meu Deus do céu, então esse negócio de geologia é verdade mesmo. Eu não sou. Ai, 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 ai. Chama o Samuel e eu chamo o Samuel, socorro. Minuções! Não adianta, my love. O seu destino está escrito.